O que é o Brasil? Vamos fazer uma homenagem a uma representante legítima, lipônica, Rosa Miyake. Rosa Miyake. Rosa Miyake nasceu em Guararapes, no estado de São Paulo. É a caçula de uma família de cinco irmãos. Começou cantando músicas de Roberto Carlos em versão japonesa na Rádio Santo André. Em 1967, estrelou junto com Luiz Gustavo a novela Yoshiko, um poema de amor, com direção de Antônio Abujanga, na extinta TV Tupi. Neste mesmo ano, ela gravou uma dúzia de rosas, que está sendo tocada agora. E essa música, inclusive, saiu no LP da Terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Bom, no ano seguinte, ela fez um jingle para a empresa Varg, que já tocou, e que foi lançada em contatos simples, Urashima Ataro. A letra contava uma velha lenda do folclore japonês. A música é de autoria de Arquimedes Messina. Através desse trabalho, ela foi convidada a conhecer o Japão. Participou também de vários programas na TV de Polka, interpretando Eu Daria a Minha Vida e Canções PT, Sucessos da Jovem Guarda. Em outra ocasião, junto com Roberto Carlos, ela cantou para o príncipe Akihito. Ela foi chamada de Porcelana Japonesa pelo Chacrinha e a Morequinha Japonesa pelo pessoal da Jovem Guarda. Em 1970, ela cantava e ajudava na produção do programa Imagens do Japão. Quando, em certa ocasião, a apresentadora titular faltou, como Rosa Minha, que já era conhecida do grande público e da produção, ela foi convidada para apresentar o programa e permaneceu por mais de 20 anos à frente de Imagens do Japão na TV Gazeta de São Paulo. Música Ela casou-se com o doutor Mário Okohara e teve um único filho. Gravou um único LP no Brasil e diversos compactos simples que passaremos a mostrar agora. Bom, vamos começar então pelos compactos. Este daqui é o da propaganda da Varig, Urashima Taro. Depois, uma noite de verão e boa noite, meu bem. Rosa Miyake. Uma dúzia de rosas e eu te amo mesmo assim. O sinal, as duas músicas que estão sendo tocadas. A rosa japonesa que canta. A rosa japonesa que canta. Começo do fim e não pude esquecer. Para não dizer que não falei das flores. Música E agora, duas coletâneas. E eu te chamo mesmo assim, o Pino das Paradas. E Sabeá, vencedora do festival, bom, de Chico Buarque e de Tom Jobim. Bom, e assim então, apresentamos hoje a cantora Rosa Miyake, nesta modesta homenagem que estamos prestando à colônia japonesa. E para concluir o nosso programa, o pensamento da semana. De conselhos de mulher, você pode até achar pouco. Mas se você não segui-los, muitas vezes pode terminar noco. E ao Zogi, Urashima, Taro, vamos terminando mais uma vez o nosso programa Curiosidades sobre a Jovem Guarda. E ao Zogi, Urashima, Taro, vamos terminando mais uma vez o nosso programa. E ao Zogi, Urashima, Taro, vamos terminando mais uma vez o nosso programa Curiosidades sobre a Jovem Guarda.